Boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, onde acabou de ocorrer uma audiência pública para fazer um balanço dos programas de proteção a defensores de direitos humanos do Brasil, da Colômbia e do México. Esses três países vieram compartilhar experiências e conversar um pouco sobre os desafios da implementação desses programas de proteção a defensores de direitos humanos. No Brasil, nós temos um cradro gravíssimo de violação aos mais diversos tipos de direitos humanos e a defensores de direitos humanos. E basicamente temos comunidades indígenas, comunidades quilombolas, trabalhadores rurais, ribeirinhos, pessoas que são ameaçadas em decorrência da sua luta junto às suas comunidades. E o MPF, então, junto à coordenação do programa de proteção, tem tentado dar sua contribuição para melhorar as condições dessa política pública no Brasil e, assim, ajudar os defensores públicos, os defensores de direitos humanos a permanecerem em sua luta pelos direitos dos mais variados, saúde, educação, segurança, pelos direitos à sobrevivência étnica, aos seus direitos culturais, que tanto desafiam a todos nós. Agora, doutora, uma coisa muito interessante que a senhora defendeu aqui é uma norma mais compundente, que há uma norma feita pelo Congresso para garantir justamente programas de proteção a essas pessoas, não é mesmo? É verdade. O que acontece aqui hoje, o programa de defensores de direitos humanos, o programa de proteção a defensores, ele hoje está fulcrado num instrumento normativo muito inseguro, porque é um decreto. Então, se luta muito no âmbito do programa de proteção a defensores de direitos humanos pela institucionalização de um marco legal, ou seja, que uma lei venha a criar o programa de proteção a defensores de direitos humanos, assim como nós tivemos no passado, a criação do programa de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas. Acreditamos que, infelizmente, nós sabemos que as leis não são tudo, e o funcionamento do programa, sem qualquer norma legal, está aí para provar que, mesmo sem a lei, é possível fazer alguma coisa. Mas, num país legalista e burocrático como o Brasil, a existência de um marco legal pode ajudar na institucionalização e na dotação de mais recursos orçamentares para o desenvolvimento do programa. Certo. Para a gente encerrar, outros países também trouxeram suas experiências aqui hoje, né? É, exatamente. Hoje nós tínhamos aqui representantes da Colômbia e representantes do México, assim como representantes de organismos internacionais que vieram aqui contar da sua realidade, trazer experiências, também apontar que o Brasil tem grande responsabilidade no cenário internacional pela liderança que o Brasil possui na América Latina e, portanto, que o Brasil deve ser um país que lidera essas ações de defesa de direitos humanos e não permitir, de forma alguma, retrocesso nessa área. Obrigado.